E aí, vamos atrás dele? Dino, vamos atrás dele, Dino? Então vai você na frente, Maicon. Você conhece o caminho. E o Dino vai atrás. Você vai proteger o Dino, Maicon? Então vai, Maicon, na frente. Você soltou uma telha, Maicon. Cuidado, Maicon. Maicon, vai. Vamos atrás do Máscara Negra. Onde que ele está, Maicon? Dino, você tem medo? E agora ele me mudou mal, eu roubou. Ah, é? Então vai atrás, vai. O Dino está aqui atrás de você, viu? Tem gente aí, Maicon? Vai lá, Dino, olhar. Calma aí, Maicon. A Juju! Quem? A Juju. Juju? Juju! Não fugiu. Fugiu? Aham. Você viu, Dino? Ela fugiu, a Juju. Uma armadilha. Uma armadilha? Um bonequinho. E um sapatão ali. E um bonequinho. O que é isso, Maicon? O que você achou? O bonequinho que está comendo ali. Vai comer, Dino. Dino, não vai comer, né? Deixa ele ver, Maicon. Mostra para ele. Não. Ei, Dino. Onde você sabe a Arminha? Aonde? A Arminha é sua. Dino, você sabe quem é a Juju? É o seu cachorrinho, Maicon? É. Vamos ver. Olha que bonitinho. Dino, não morde ela, Dino. Ela é amigo, não é, Maicon? Sabe o que eu tento também? É. É o Floquinho. O Floquinho? É. Ô, Maicon, a Juju é sua amiga? Uhum. Então fala para o Dino. Ah, Maicon, o Dino está com a sua mão dela, Maicon. Vem aqui. Vem aqui, gente. Maicon, o que que tem aí? Parece que tem uma árvore ali, olha lá. Olha. Quem está ali? É ele. Quem? É ele. Vamos lá? Dino, fica quieto, viu? Já passou. Já passou, gente. Ok, já passou. Então vamos. Tem muita sujeira. Tem muita sujeira? Mas o que que é isso? Sujeira. Sujeira? Parece ser frutas, Maicon. Vamos ver o que tem lá em cima, lá, ó. Parece que tem frutas ali, não é, Dino? É o Lago. Olha, Maicon. Vem, fica ali, fica ali. Quem, Maicon? É ele. É o Lago. É o Lago. Maicon, eu estou achando que não tem ninguém, não, né, Dino? O Maicon está nos trolando, Maicon Toys. Ó, o Dino está bravo com você. Dino, acho que ele está nos trolando, não está? Falou que tem um ninja preto aqui, o Homem-Aranha preto. Mas cadê? Não, meu moto. Minha moto. Minha moto. Não, eu corto a minha calça. Corta a minha, corta a minha brusa. Corta a sua brusa? Corta isso. Minha moto. Dino, você vai andar de moto com ele? Não, você tem medo? Eu estou molhado. Ah. Por Deus. Ô, Maicon, vamos dar tchau para todo mundo? Tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vai. Tchau. Tchau. Obrigado.